Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Axis Experience Center. Esse nosso escritório, esse espaço mundialmente conhecido, agora conta com a unidade aqui em São Paulo. Você, cliente final, integrador de sistemas, vai ter contato com todas as nossas soluções e tecnologias e com certeza interagir bastante com a nossa equipe. O Axis Experience Center é apenas uma parte do ecossistema de soluções que nós temos. Que tal conhecer tudo e saber como o Axis pode apoiar você no fechamento dos seus negócios? Vamos lá conhecer? Vamos conhecer agora um pouquinho sobre o programa de canais da Axis Communication. É através do programa que os nossos parceiros têm uma série de benefícios e ferramentas que ajudam no desenvolvimento do projeto desde o início até o seu fechamento. É através do programa também que os nossos parceiros têm uma série de vantagens, desde registro de oportunidades, apoio técnico em vendas, possibilidade de visitas ao Axis Experience Center e acesso a leads, que são gerados através das nossas ações de marketing que são feitas ao longo do ano. Outra parte importante do nosso ecossistema são os usuários finais. Nós temos uma estrutura dedicada para fomentar negócios nos clientes com a nossa marca. Vamos conhecer um pouquinho? O cliente final é parte essencial do nosso ecossistema, porque além de fazer uso das nossas soluções no dia a dia, ele é quem nos desafia constantemente a criar novas soluções e novos produtos para contribuir para um mundo mais inteligente e mais seguro. É isso mesmo, e a gente atua junto com os parceiros de negócios para entender a real necessidade dos clientes, entregando uma solução que auxilie na operação e no processo desses clientes nas mais diversas verticais. A jornada do cliente é o nosso principal combustível. E assim como os integradores, o cliente final pode fazer uso do nosso Experience Center e das demais ferramentas que nós possuímos na nossa cadeia de valores, inclusive para soluções end-to-end de Axis. Os nossos clientes e parceiros sempre buscam produtos e soluções para superar os desafios de segurança e também trazer uma diferenciação tecnológica para o mercado, seja para uma vertical de retail, indústria, uma cidade inteligente ou até mesmo uma rodovia. O mais legal disso tudo é que o portfólio da Axis, que todo mundo já conhece das nossas câmeras, temos outros dispositivos, tais como radares, áudio por IP, intercomunicadores, switches, gravadores, tudo isso interligado e interconectado entre si compõe uma solução end-to-end muito robusta e eficiente para o seu negócio. Vamos conhecer mais? As câmeras de monitoramento Axis entregam muito além do que uma excepcional qualidade de imagem. A inteligência embarcada em nosso sistema gera dados relevantes para o monitoramento. Analíticos embarcados em nossos equipamentos ajudam clientes dos mais variados setores a gerir melhor os seus processos, entender melhor os dados e até mesmo gerir melhor os dados dentro das suas empresas. Todas essas tecnologias estão presentes aqui em nosso Experience Center. Certo, Claudio? É isso mesmo. É muito mais que câmera. Essas tecnologias ajudam a transformar projetos de vídeo monitoramento em algo mais completo, eficiente e inteligente. As soluções de áudio IP permitem aos operadores, através de mensagens pré-gravadas ou até mesmo ao vivo, orientar ou até mesmo indibí-los de ações que estão sendo capturadas pelas câmeras ou pelos nossos radares. Quer aprofundar e conhecer essas tecnologias? Que tal conhecer nosso programa de treinamentos? O programa de treinamentos da Axis dá aos nossos parceiros a confiança, a segurança, os conhecimentos necessários para que eles possam oferecer, instalar e configurar soluções de tecnologia de ponta que atendem às necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Axis também oferece um programa de certificação de vídeo em rede que não somente comprova o mais alto nível de conhecimento dos nossos parceiros, mas também prover a eles credibilidade perante todo o mercado. São muitas possibilidades, não é mesmo? Pessoal, quer conhecer um pouquinho mais de como a Axis pode te apoiar no fechamento das oportunidades e apresentar novas e novas tecnologias para você e para o seu cliente? Pegue o seu celular, através deste QR Code que vai aparecer aqui na tela, você consegue marcar a sua reunião, interagir com a nossa equipe e conhecer muito mais sobre o ecossistema da Axis. Te espero aqui, hein?